Porque domingo tem Flamengo e Atlético, aliás deixa eu mostrar a agenda aqui do Sport TV, é um domingo super especial aqui, vocês vão acompanhar a programação extensa, começa a meio dia já direto do Maracanã, tem o Seleção Sport TV especial da Copa do Brasil, André Rizek e Companhia Limitada, todos lá no Maraca, depois às duas da tarde tem o aquecimento também especial para essa decisão, transmitido lá do Maracanã, a bola rola às quatro da tarde, aquela super transmissão em 4K para vocês, com mais de 30 câmeras lá no Maracanã, você não vai perder nenhum detalhe, e às seis da tarde, assim que o árbitro apitar o final do jogo, a gente entra com o Troca de Passes, um Troca de Passes também especial que será realizado lá no Maracanã, estaremos lá, eu, Alex e Carlos Eduardo Mansur com toda a equipe, então nos recebam bem aí no Maracanã, o programa muito especial, certo? Muito especial para vocês no Domingão, então é um domingo especial para flamenguistas, para torcedores do Atlético, então todo mundo vai estar envolvido aí nesse domingo, certo? Vamos trazer informações dos dois times então, antes dessa decisão, começando com a Ana Flávia Nunes, que traz tudo sobre o Flamengo, chega mais Ana! E aí amigos do Troca, tudo bem com vocês? Boa noite a todos, olha só, nossa equipe ficou aqui o dia todo em frente ao Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, acompanhando, claro, a movimentação, de olho em alguma novidade, A equipe fez um treino hoje à tarde, tem um outro treino marcado para amanhã, 9 horas da manhã, e claro, o Flamengo focadíssimo, né, trabalhando, pensando nesse primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro A equipe está tentando deixar dois jogadores 100% recuperados e disponíveis para domingo, eu estou falando do Davi Luiz e também do Alexandro, né, o Davi Luiz vinha com algumas dores no tornozelo O caso do Alexandro era um desconforto no músculo posterior da coxa direita, então tudo indica que o Davi Luiz volte então a ficar disponível no banco de reservas no domingo E há muita expectativa com relação ao retorno do Alexandro ao time titular, ele que desfalcou o Flamengo por dois jogos, né, por causa desse desconforto na coxa direita É importante a gente lembrar que o Flamengo tem dois jogadores suspensos para esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Bruno Henrique e Pulgar então não vão jogar E o Flamengo também não pode escalar o Carlinhos, né, o Carlinhos ele já jogou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu, então por causa dessa regra ele não pode ser escalado Vamos relembrar também a situação dos lesionados, né, não jogam porque estão machucados, Pedro, Vinha, Cebolinha, Luiz Araújo e também o De La Cruz Havia uma preocupação inicial com a situação do Gerson, porque depois do empate com o Internacional, o Gerson deixou o campo muito cansado, né Mas está tudo certo com ele, o Gerson não preocupa para domingo, então diante de muitos desfalques essa informação é bem importante, né Claro que a expectativa para esse jogo é altíssima, até agora mais de 55 mil ingressos foram vendidos para essa primeira partida da final Expectativa de casa cheia, Maracanã vai estar lotado e é claro que a gente vai seguir acompanhando toda a movimentação, todo o clima desse jogo Trazendo todas as informações para vocês, combinado? É isso meus amigos, abraço Valeu Ana, obrigado pelas informações, vamos ouvir tudo sobre o Galo agora com o Rodrigo Rocha que chega agora no Troca de Paz Fala Rodrigo Oi Diniz, boa noite para você amigos do Troca, para todo mundo que está acompanhando o Sport TV O Atlético fez nessa sexta-feira o seu penúltimo treino na preparação para essa partida contra o Flamengo Treino com informações e novidades importantíssimas O meia Matias Aratio, fora do time desde o dia 20 de agosto Ele fez uma cirurgia para corrigir uma hérnia do esporte, está de volta ao Zaratio Quem também volta ao time, Bernard, fora desde 25 de setembro Quando se machucou na partida contra o Fluminense pela Copa Libertadores Ele teve um problema no ligamento e foi liberado também pelo Departamento Médico Os dois se juntam à delegação do Atlético Mineiro Nesse sábado pela manhã, o clube faz o último treino antes da viagem ainda aqui em Belo Horizonte no seu centro de treinamento A viagem para o Rio é às 5 horas da tarde Para o jogo de domingo, são esperados 4 mil torcedores do Atlético no Maracanã, no setor visitante E aqui em Belo Horizonte, na Arena do Atlético, a esplanada vai estar aberta O Atlético disponibilizou ingressos gratuitos para o seu torcedor Vai ter show também, shows musicais E promete uma festa bacana com um telão transmitindo o jogo Tudo ao vivo para o torcedor acompanhar da sua casa o jogo contra o Flamengo Em relação à escalação, o Milito ganhou esses dois reforços, do Zaratio e do Bernard Mas não devem ter condições ainda de atuar os 90 minutos Portanto, a gente mantém aquela expectativa de time de formação do Gabriel Milito Time base que vem jogando, com o Otávio no lugar do Fausto Vera Que não pode jogar a Copa do Brasil porque já defendeu o Corinthians E na vaga do Davidson, a entrada do Rubens A expectativa ainda é essa, mas quem sabe o Gabriel Milito não coloca o Zaratio ou o Bernard Também, nomes importantíssimos e queridos pelo torcedor do Galo nesse jogo Um abraço para vocês Obrigado, Rodrigo Obrigado pelas informações Então, mais de 55 mil ingressos já foram vendidos Teremos, certamente, casa cheia no Maracanã para esse grande jogo O Flamengo com, talvez, algumas dúvidas, mais dúvidas do que o Atlético Embora com a possibilidade da volta do Zaratio Acho que, talvez, faça com que o Milito pense um pouco mais na formação do time, né, Jéssica? É, é um Galo que está com uma cara muito copeira Acho que o Galo, ao longo dessa reta final de ano, a partir da metade do ano Ele começou a ganhar corpo nas Copas O Milito encontrou uma equipe, encaixou a equipe Não que encontrou, porque ele vem insistindo nessa mesma equipe há bastante tempo Mas a chegada do Deverson, sim, né Fez o Milito repensar o meio campo, tirar um cara ali do meio E para encaixar esse Deverson, que tem atuado muito bem Então, ali o Galo começou a fluir mais Encaixou esse jogo ofensivo Quando joga em casa, é um jogo de muita pressão lá em cima Esse primeiro jogo do Maracanã, eu acho que vai ser um jogo mais estratégico Então, fora de casa, o Galo tem que acertar aí no pouco passo Mas é uma equipe muito competente Que encaixou justamente no momento mais delicado do ano, mais importante do ano E pelo lado do Flamengo, é uma equipe que a gente já sabe a característica do Felipe Uma equipe que busca o gol o tempo inteiro Que é ofensiva de verdade, mesmo que isso signifique correr alguns riscos Uma equipe que ainda está maturando isso e faz parte do processo Então, assim, promessa de jogaço, né, Felipe? Com chances para os dois lados Casa cheia Rapaz, vai ter tanta gente que não sei se vai ter lugar para o troca lá, para se falar a verdade Não, lá tem, o lugar está reservado lá, fica tranquilo Nós já ia levar, porque nós passamos mal, a Jéssica já está de sobreaviso Vai ser bem tratado lá, Alex É, mas assim, o jogo, ele traz algo Que o Atlético, ele aprendeu a jogar num ritmo mais baixo, vamos dizer Do que aquilo que o Milito pretendia, né Que ele queria e que ele demonstrou no começo do trabalho dele Então, ele se... E as Copas, na verdade, jogos eliminatórios, ele te dá essa condição Então, você pode jogar com paciência, ainda mais com o poder de fogo que ele tem E o Daverson, ele se encaixando, né, de uma maneira muito natural Uma pena que na Copa ele não pode, né, na Copa do Brasil É, é verdade O Daverson não pode, mas é, hoje o jogador, se você for colocar o time titular, é o time com o Daverson Então, para esse jogo com o Flamengo, ele vai voltar, eu acho que de repente fazer alguma... Botar mais um no meio campo, eu acho É, para fazer duas linhas de quatro, ali, de alguma maneira, com o Hulk e o Paulinho podendo ter essa questão Porque como o Flamengo também está jogando assim parecido, ele pode também conseguir encaixar Como ele gosta de encaixar, então ele mantém isso Só que tem o detalhe do Flamengo, né, cara O Flamengo, ele tem sim ainda um belo time, mas esse fato dele estar com... Perdeu muitas opções, né Muitas excelentes opções, né Que deixa realmente um pouco mais frágil nesse poder de fogo do Flamengo E ainda não vai ter o Bruno Henrique Bruno Henrique está fora, né, foi expulso Isso, aí tem o Michael voltando agora, ainda não está em seu pleno ritmo, sabe aquela questão O Arrascaeta não está voando, então tem jogadores que faltam para esse Flamengo Mas ao mesmo tempo, o Felipe já tem demonstrado uma competência, uma maturidade Para poder realmente acertar esse Flamengo e ser forte, né, dessa forma com os adversários Mas é um jogo muito aberto, né, cara É um jogo que tem várias possibilidades O Flamengo vai tentar forçar, obviamente, jogando em casa Mas é óbvio que ele vai ter também um encaixe, vai ter que tomar um cuidado Mas o fato de não ter o Daverson hoje contra o Atlético, eu acho que também é um ponto positivo Para você, de repente, melhorar essa condição de você se encaixar nele Além do Bruno Henrique, o Pulgar também está fora, né Os dois suspensos não jogam essa primeira partida decisiva na Copa do Brasil E que provavelmente ele deve pôr o Ortiz um passo à frente, né Acho que seria... Com o Everton Ou o Everton, né, que está jogando ali já É, junto com o Everton Ele não deve pôr o Alain, ou o Alain, né Para mim, Alain, né Não dá cara, né Hoje, no momento, parece que não E o Ortiz ali, jogando com o Fabrício Bruno e o Léo atrás É super tranquilo para ele fazer isso É isso aí Grande jogo no domingo, então, hein Com grande cobertura aqui do Esporte Avia ao longo de todo o dia, certo Intervalo aqui no Troca Já